Então, pessoal, nossa democracia está ameaçada. Vou te explicar já já porquê, mas para isso vou fazer uso desse teatrinho aqui porque eu estou disposta a fazer qualquer coisa para prender sua atenção. Só um panorama, tá? Democracia surgiu lá em Atenas, na Grécia, porque o povo não estava decidindo porra nenhuma na cidade. Quem decidia tudo para variar era um conselho de homens ricos com terras férteis. Aí surgiu essa ideia de pegar algumas pessoas de cada região de Atenas para formar um conselho que tivesse o povo mesmo decidindo as coisas para o lugar onde eles viviam. E quando eu digo povo, eu quero dizer homens livres, porque se você não era nem homem, nem livre, você nem era considerado povo. Aí assim, até que essa experiência rolou bem, mas ela ficou meio que adormecida na nossa história por muitos anos. Aí rolou igreja, rei, feudo, colonização, um monte de coisa nesse meio tempo. E essa ideia de que o povo tinha voz nas decisões do seu país veio retornar só lá na Revolução Francesa e Americana. Mas a ideia era basicamente assim. Estamos cansados dessa centralização do poder num cara que só calhou de nascer num castelo e queremos todos decidir o rumo da nossa nação juntos? Queremos participar! Inclusive, guarda essa palavra participar, que ela é a palavra-chave da democracia, porque democracia significa governo do povo. Então é bom que o povo participe da democracia. Mas continuando, na Grécia tinha uma democracia que a gente chama de direta, o que significa que o povo ia lá e exerceu o poder diretamente. Aí na modernidade não ia dar certo isso, porque muita gente... Aí a ideia passou a ser votar nas pessoas pra representar a gente, porque não vai dar pra ir todo mundo lá no congresso pra resolver um troço, entendeu? Isso já é a democracia representativa. Ah, mas é só isso que a gente faz numa democracia? Votar? Claro que não! Democracia envolve muito mais do que escolher representantes. Envolve você ter liberdade de ter uma opinião, de defender essa opinião, de ir e vir pra onde bem entender, de cultuar a religião que você quiser, por exemplo. Essas coisinhas, assim, básicas. Porque a democracia se fortalece na diferença. Quando a gente vê uma diferença chegando, a gente fala Eba! Temos mais de uma ideia pra atingir tal objetivo! E aí cada um defende sua ideia e a gente decide Vamos apoiar? Não vamos apoiar? Vamos ver que nem fez de melhor a própria ideia? A democracia nem sempre é positiva pra você, Mas ela deveria ser sempre justa. Porque pra uma decisão ser tomada, ela tem que ser discutida por muita gente. Muito discutida por horas, por muita gente. Porque democracia sem diálogo não é democracia. É um outro negócio. Uma democracia não é. Mas a questão que eu queria chegar é que depois de um monte de coisa louca, Hoje a gente vive numa democracia. Só que ela anda meio abalada. Por quê? O Brasil, até onde a gente sabe, começou com várias populações indígenas, Depois colonialismo, aí matança dos nativos. A gente fica respondendo a Portugal, que decide as coisas pra gente. Mas aí um Dom Pedro desse declara a independência de Portugal de um jeito cagado E decide que a gente é dono de si. Mas aí mais ou menos, porque nem acabar com a descravidão acabou. Aí muito tempo depois, Proclamação da República, meio cagada também, Porque eu sou aristocrata no poder. Aí Vargas vem e fala que tá cagado, que ele também quer participar. Tô pulando um monte de coisa, tá? Só um panorama. Aí ele fala, chega disso, só São Paulo e Minas Gerais no poder. O resto do país quer participar também. Aí peguem armas, tomam o poder. Mas aí fica meio assim, com esse negócio de tomar o poder. Aí 20 anos de ditadura. Aí direta já. Queremos votar no presidente, não deixar essa decisão na mão dos militares. Aí democracia. E aí começa. Vou pular uns, tá? Collor. FHC. Aí Lula. Aí Lula de novo. Aí Dilma. Aí sai Dilma. Aí teme. E nós aqui desesperados. Mas a questão que eu queria chegar é que depois desse monte de coisa louca que aconteceu no nosso país, hoje a gente vive uma democracia. Só que ela tá meio abalada. Por quê? Essa democracia que a gente vive hoje, ela é muito jovenzinha. Tem só 30 aninhos. Aí a gente precisa cuidar dela. Amar. Fazer carinho, assim. Exercer. Cultivar essa democracia. Com amor. Mas ao invés disso, o que a gente faz é o seguinte. A democracia é baseada em participação do povo nas decisões políticas, liberdades individuais asseguradas, diferenças respeitadas e respeitar as regras do jogo, que estão rolando aí desde 88 na nossa Constituição, que inclusive é uma Constituição super elogiada mundialmente, e se a gente estivesse seguindo ela certinho, bonitinho, a gente ia estar num país bem mais top. Por exemplo, no nosso país, um comandante do Exército não pode se manifestar sobre assuntos de política ou do judiciário. No entanto, tem um general do Exército no Brasil opinando e botando uma pressãozinha nas decisões do judiciário publicamente, sem medo de ser feliz e sem sofrer nenhuma consequência. Óbvio. Como podemos ver aqui, isso está explícito no decreto da nossa Constituição, número 4346. Mas e daí não é mesmo? A nossa Constituição também diz que sempre que houver um projeto de obra para aproveitar recursos hídricos em terras indígenas, as comunidades afetadas por essa obra têm que ser ouvidas. No entanto, o Congresso aprovou Belo Monte, que é a terceira maior hidrelétrica do planeta Terra, sem nem fazer um pequenino contato com os nove povos indígenas que seriam e foram atingidos por essa obra. A gente tem também candidato à presidência elogiando publicamente torturadores da ditadura, o que obviamente é antidemocrático, já que tortura e ditadura não cabem numa democracia. Sem contar que mais da metade da população elegeu uma presidenta que representava toda uma agenda de valores e propostas políticas, e aí no meio do rolê entra o vice por meio de um acordão. E aí seria legal se pelo menos ele continuasse com a agenda que o povo votou, já que democracia é o governo do povo, mas não, ele resolveu fazer diferente, indo contra o que 52% da população escolheu para o Brasil. Mas sim, na nossa Constituição não diz que o vice não pode fazer isso, mas que dá um nervosinho no estômago democrático quando a vontade do povo não é respeitada pelo governo do povo, isso dá. E tem também Marielle. E aí diante disso tudo, a gente fica meio sem saber o que fazer, porque assim, o que que a gente pode fazer? Mas a questão é que a gente tem que fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer. Porque geralmente o que acontece quando a gente perde uma democracia é que a gente cai numa ditadura, ou num governo bem autoritário. Talvez você até goste da ditadura, ou da ideia da ditadura, mesmo sem ter vivido nada nem remotamente parecido. Eu também não vivi uma ditadura. Mas se você quer lutar por uma ditadura, é importante que você faça isso de forma consciente, que você saiba a consequência da gente viver de fato uma ditadura. Tá, filhinho? Agora, se você é uma pessoa sensata que é contra a ditadura, é importante também você saber por que exatamente você é contra a ditadura. Então agora vamos falar sobre ditadura. Imagina você abrir um jornal e só encontrar receita de bolo. Isso é censura de imprensa. Imagina que você não pode decidir quem vai te representar no governo. Isso é voto indireto. Agora imagina as músicas de todos os músicos terem que ser aprovados pelo governo para serem lançadas. Isso é censura de produção cultural. Imagina não poder juntar um grupo muito grande, porque senão isso pode ser uma conspiração contra o governo. Isso é uma loucura. Imagina um amigo seu que é mais engajadinho sumir e ninguém te dá uma satisfação e depois você descobre que ele foi torturado e morto e jogado sabe-se lá onde e você não pode nem reclamar. Isso eu nem sei o que é. E assim, numa democracia a gente ainda consegue falar, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Numa ditadura você fala, eu nada. Você não fala nada, porque você não pode. A não ser que seja, isso, tô adorando, vocês são ótimos, arrasane. Você encontra isso e muito mais na nossa ditadura de 64. Pode ser até que você ache que alguma coisa na ditadura foi boa para o nosso país em algum aspecto. Algumas pessoas, por exemplo, se sentiam mais seguras na ditadura, mesmo que tivesse uma galera sendo morta pelo próprio governo. Algumas pessoas acham bom ditadura porque na ditadura não tem corrupção. Mas aí será que não tem corrupção na ditadura? Ou a gente não fica sabendo que tem corrupção porque foi tudo censurado pela própria ditadura? A gente não fica sabendo que tem corrupção porque foi tudo censurado pela própria ditadura. Essas corrupções que a gente está discutindo hoje, tipo o favorecimento de empreiteira, Odebrecht, Camargo Corrêa, essas coisas, lá na ditadura já estava rolando isso. Você está entendendo que tudo que dava a sensação de estar ótimo só parecia estar ótimo porque a verdade estava sendo censurada? Numa ditadura não existe oposição ao governo. Ou você gosta do que eles estão fazendo, ou você finge que gosta. Ou você sai. Ou é retirado. Ou é torturado. Ou é morto. Ou todas as opções anteriores. Enquanto a democracia se fortalece na diferença, na ditadura não tem espaço para a diferença. E não é de repente que acontece não, hein? Já falei aqui de um monte de coisa que está ameaçando a nossa democracia. E na hora a gente não vê esses pequenos sinais. Mas se a gente for colecionar eles, no final a gente completa um álbum chamado Cair na ditadura e não vi. Perigosíssimo. Um perigo. É muito importante que a gente entenda isso nas profundezas do nosso ser. Porque se você acha que só o seu lado presta e que o outro deve ser eliminado, Você meio que está flertando com ideias da ditadura. Assim, só um toque. A democracia clama por diferença, clama por liberdade e clama por respeito à diferença e à liberdade. E a democracia, acredite se quiser, inclui a direita e a esquerda. Que é um assunto perigosíssimo de se falar. Colocando aqui minha carreira em risco. Pelo bem da nação. Você vê o que a gente faz, né? Pelo nosso país. A gente acaba com a nossa carreira. Deus nos dê luz. Que nossa mensagem seja bem compreendida. Amém. Porque o que a direita vê na esquerda é Feministas que querem cortar perus, maconheiros, comunistas, pessoal dos direitos humanos, Defensores de bandido, abortistas, gente indecente que só quer transar e não quer formar família, Papai Lula, macumbeiros e um monte de gente pobre que só quer esmolas. E o que a esquerda vê na direita é Machistas, elitistas, família tradicional brasileira, conservadora, evangélico, irracionário, Preconceituoso, racista, homofóbico, tolerante religioso, fascista, bolsominion, volta à ditadura, Bandido bom é bandido morto, porte de arma queremos, camisa do Brasil, bate panela, Ela quer controlar meu outro, quem mandou usar saia curta? Mas se você for parar pra pensar bem, não é desse jeito que você define o seu grupo E também não é desse jeito que o outro grupo se define, Então provavelmente tem alguma coisa boa em ambos, ou deveria ter pelo menos. Se a gente fosse pensar numa sociedade bem boa assim, O ideal seria que todo mundo fosse o pessoal dos direitos humanos, De todos os humanos, e não de alguns humanos, Não teria tipo, o pessoal dos direitos de alguns humanos, Seria de todos os humanos. Imagina, eu sou o pessoal dos direitos de alguns humanos, Não faz sentido essa frase. Não foi o PT, nem o PSOL, ou qualquer partido de esquerda que abita o planeta Terra Que inventou os direitos humanos. Os direitos humanos foram listados pela Organização das Nações Unidas, Que você também pode conhecer como a ONU, Lá em 1948, no período após a Segunda Guerra Mundial, Que a galera meio que esqueceu que era a gente. E a ideia era refrescar a memória de como é que se tratam os humanos todos. Aí criaram uma lista de coisas com a meta de chegar num mundo de igualdade Entre todos os seres humanos. E garantir que desde que você seja um humano, E que esteja vivendo na Terra, Você tem que ter acesso aos direitos básicos, Como saúde, educação e tals. Então assim, independente de que lado político você tá, Você tem que ter como premissa básica, primeira, inicial, Antes de qualquer outra coisa, os direitos humanos. Porque senão, nunca, nada vai dar certo no mundo inteiro. Ok? Ok. Não tem muito o que contestar aqui, então eu vou seguir. Mas voltando, já entendemos que essas diferenças de crenças e opiniões políticas, Que estejam de acordo com os direitos humanos, São bons pra democracia. Mas o ponto que eu quero chegar é, Nossa democracia, aquela que a gente tem que tratar com carinho, Tá abalada. Tá chateada. Tá toda cagada. A gente não pode deixar isso acontecer, tá bem? Ah, mas o que que eu vou fazer? Quem sou eu pra salvar a democracia do Brasil? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, Primeiro, a gente vai lembrar que a gente tá junto, Porque também não tem como uma pessoa só fazer alguma coisa pela democracia, Porque democracia tem tudo a ver com coletividade. Depois, a gente vai treinar o diálogo. Você vai pelas beiradas, tá? Você não precisa chegar, já falando de política. Tenta um assunto mais neutro, que você domina bem. Depois, a gente vai treinar a tolerância. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai procurar entender por que as pessoas são do jeito que elas são. Porque assim, as pessoas têm bagagens diferentes. Então elas vão reagir, vão fazer as coisas de um jeito diferente do seu. E aí é importante a gente entender isso, Pra ver também como que a gente vai lidar com essa situação. A única coisa que a gente não vai tolerar aqui é a intolerância. Ok? Depois, a gente vai se revoltar contra os políticos machistas, Racistas, homofóbicos, preconceituosos, Que violam todas as regras do jogo e não fazem nada, E quando fazem, fazem merda. Nós vamos acompanhar e cobrar essa galera. Tipo uns vigias da Constituição. E como a gente vai fazer essa vigilância, eu te falo no próximo vídeo. E aí, nas eleições, nós vamos pesquisar muito sobre todos os candidatos. Ver qual que tem a ver com você, com as coisas que você acredita. Mas aí, pra isso, você tem que ver quais são as coisas que você acredita, E quais são as consequências disso pra sociedade toda. E aí, por fim, a gente vai votar em alguém que realmente representa os nossos princípios. Porque aí, quem sabe, a gente pode ter um governo legítimo, Que tá interessado de verdade na vontade do povo. Olha que coisa boa. Você não tá animada? Tô muito animada. Mas como democracia não é só votar, Próximo vídeo é sobre participação fora do período eleitoral. Yeeey! Nada aconteceu. Foi joada. Então, assim, não... Mas voltando... Eu quero dizer homens, brancos, simples e tal. Porque se você não era nada... Eu quero dizer homens, brancos, 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 brancos... Oi, pessoal! Tem que deixar o... Aqui, ó. Lindo! Isso foi lindo que aconteceu aí! Foi maravilhoso! Tipo, 3D! Perfeito! Ficou perfeito? Ficou. Perfeito! Tudo de novo. Acabou? Inacreditável! Parecia que não ia acabar nunca! Vem aqui! Valeu, time!